Oi gente, hoje eu vou fazer macarons low carb com espirulina, corante natural de espirulina E vou começar pelo recheio Aqui eu tenho três gemas e vou passar elas pela peneira para tirar a película Deixar elas aqui até elas peneirarem completamente Já peneirei aqui todo o meu ovo, só ficou a película aqui na peneira que eu vou jogar fora E o ovo peneiradinho está aí Aqui nesta xícara eu vou colocar 100 ml de água E nesta água que está aqui nesta caneca eu vou acrescentar 30 gramas de adoçante, estou usando xilitol Eu vou levar essa água no micro-ondas por 1 minuto, 1 minuto e meio até ver que ela deu uma fervida, uma esquentada Para derreter aí o meu adoçante Quem quiser pode fazer em uma panelinha, não quero calda, é só para a água ferver mesmo Para eu poder cozinhar aqui as minhas gemas que já estão peneiradas Três gemas, vou colocar aqui nesta vasilhinha de vidro Três gemas peneiradinhas, sem a película Para aproveitar bem as gemas Minha água já esquentou, 1 minuto e meio E vou despejar aqui bem devagarinho, mexendo, porque eu não quero cozinhar aqui, eu não quero ovo cozido Vou acrescentar agora 100 ml de creme de leite Vou acrescentar 4 gramas de goma guar, quem não tiver goma guar, acrescenta goma xantana Vou acrescentar 2 gramas de espirulina em pó Vou colocar um verdinho, porque eu quero verde e não quero colocar corante Pode tingir também com machá, se vocês quiserem Podem não tingir também, se não quiserem Espirulina é muito bom, contém ferro A espirulina contém ferro, contribui para o funcionamento do sistema imunológico Contribui para o crescimento e manutenção da massa muscular Então espirulina é uma coisa muito boa e tem bastante proteína É bem proteica E eu coloquei 2 gramas Já está quase um creminho Eu estou batendo aqui, está virando um creminho Agora eu vou levar em uma panela Coloquei o creminho em uma panela, agora eu vou levar no meu fogão E vou ficar mexendo, logo ela ferve, porque é pouquinho Quando começar a ferver, eu vou deixar ferver por 3 minutos e vou desligar o fogo e já está pronto É um creminho não muito doce, tem 30 gramas só de adoçante, eu usei o xilitol Já cozinhei o meu creme Eu coloquei no fogo médio, fiquei mexendo, mexendo, mexendo Quando começou a ferver, eu continuei mexendo E mexi por 3 minutos, depois que ele já estava fervendo bem Com creminho grosso Eu coloquei 30 gramas de xilitol Quem quiser mais doce, coloca mais umas 10 gramas mais ou menos de adoçante Mas eu acho que não há necessidade, porque os biscoitinhos que vai levar este recheio é bem docinho Então, mas aí vai do gosto de cada um Eu vou deixar esfriar aqui o meu recheio E vou começar a fazer a massa do biscoitinho dos macarons A primeira coisa a fazer é transformar o eritritol em eritritol em pó Então, aqui eu tenho 70 gramas de eritritol granulado Que eu vou bater ele para virar eritritol em pó Tudo isso é para ver se o meu macarrão dá certo Já bati Ficou bem fininho, ó Como açúcar impalpável mesmo Bem fininho Agora eu vou acrescentar aqui 130 gramas de farinha de amêndoas Ó, espirulina Vou acrescentar também 10 gramas de espirulina Mesmo que eu usei para fazer lá o recheio 10 gramas de espirulina Eu não sei se vocês já fizeram Mas macarrão não vai fermento Agora eu vou bater Mas só umas pulsadas mesmo Para poder misturar tudo Porque senão a minha amêndoa vai virar Manteiga de amêndoa E eu não quero que a minha amêndoa Minha farinha de amêndoa solte o óleo É só mesmo para misturar essas coisas todas Umas pulsadinhas Umas três pulsadinhas mesmo Só para misturar tudo Agora eu vou fazer a parte das claras Do merengue Aqui eu tenho 90 gramas de clara Em temperatura ambiente Tem que ser clara sem nenhuma gotinha de gema Só clara Para o meu merengue Eu só vou usar as 90 gramas de clara E 50 gramas de adoçante Estou usando o xilitol Vou bater agora o meu merengue em ponto firme Tem que ser em ponto firme O ponto do merengue é esse daqui Bem firme Que você pega assim E ele Fica bem durão mesmo Ó Agora eu vou passar a minha mistura De farinha de amêndoa com espirulina Na peneira Aqui em cima das minhas claras Já peneirei tudo Agora eu vou misturar o merengue aqui Devagar Por enquanto eu vou misturando assim Devagar Mexer com um pouquinho mais de força Ó que cor bonita que fica Não tá no ponto Tem que ficar um pouquinho mais mole que isso Vou deixar neste ponto aqui Pra não ficar muito mole No tapetinho de silicone Vou colocar numa manga de confeitar Mas não vou colocar bico Eu já tentei fazer várias vezes o macaron E a maioria das vezes Ele não cresce o suficiente Essa tentativa aqui Já é umas 3 ou 4 Sempre fica delicioso a massa Com um gostinho mesmo de macaron Mas ele não cresce o suficiente Pra fazer aquela bordinha que tem no macaron Essa é uma tentativa que eu estou fazendo mais uma vez E desta vez eu vou pôr o vídeo no canal Pra vocês verem Vou cortar a pontinha do meu saco de confeitar E vou fazer agora os meus macarons Já coloquei toda a minha massa aqui Na manga de confeitar E vou fazer os meus macarons A última vez que eu fiz Eu deixei um ponto bem mais mole Eles cresceram Mas não cresceram quase nada Agora eu deixei um pontinho um pouquinho mais firme E vamos ver se vai crescer um pouquinho mais Eu já ouvi dizer Que é por causa do adoçante Porque eu já fiz os macarons Com açúcar impalpável Normal A farinha de amêndoa As claras E deu super certo Mas as tentativas que eu fiz De low carb Usando o adoçante O eritritol O xilitol Já tentei com o eritritol Só com o eritritol Já tentei com o eritritol E nenhuma das vezes Eles cresceram o suficiente Para fazer aquela bordinha Mas digo e repito Fica delicioso Igualzinho o macarão No mesmo gosto Por isso que eu estou colocando O vídeo no canal para vocês Porque se for o adoçante Eles não vão crescer Daquele jeito mesmo Para fazer aquelas bordinhas Mas fica uns macarons Delicioso Low carb Para comer sem culpa Comer sem culpa Mas não comer A fornada toda De uma vez Comer um ou dois Por dia No máximo Porque tem calorias Farinha de amêndoa É calórica E o bom Desses macarons Meus aqui É que eles não levam corante Eu colori com espirulina Agora eu vou pegar A assada Eu peguei o fundo De uma assadeira Agora eu vou bater Assim Dar umas batidas Na minha forma Vou pegar um palitinho De dente E vou tirar Assim as bolinhas De ar Que tenham ficado Gente Para assar Tem que ter Esse tapetinho De silicone Ou então Um papel Pergaminho Chamado Dover No Brasil Chama Dover Aqui em Portugal Tem outra marca Mas se vocês for comprar 15 minutinhos Para assar Mas eu digo Para vocês O forno De cada um É diferente Se vocês coloquem E fizeram aqueles pezinhos Que tem os macarons Tradicionais Os macarons Que não são low carb Eu já tentei fazer várias vezes Como eu já disse aqui Os macarons low carb E os meus nunca fizeram Aqueles pezinhos Vocês tentam aí A receita de vocês E se vocês conseguirem Fazer aqueles pezinhos No macarons Para ficar igual Aqueles tradicionais Vocês mandem para mim Nos comentários Porque eu quero saber Quero saber Se vocês fizeram Alguma coisa diferente Para o de vocês Fazerem aqueles pezinhos E ficar igualzinho O macarrão tradicional O que eu tenho a dizer É que fica delicioso Agora eu vou rechear Eles todos Com o recheio Que eu fiz No começo do vídeo Façam gente Porque é delicioso E a receita É fácil de fazer Mesmo que eles não Fiquem com aqueles pezinhos São maravilhosos De gostosos Vocês podem usar Outro recheio Se vocês quiserem Eu fiz uns outros Aí Que eu coloquei Ganache de chocolate Ficou sensacional Eu fiz de três sabores Diferente Eu fiz de cacau Colorido com cacau Com espirulina E com açaí Também não usei corante E fiz uma ganache De chocolate Para rechear Agora eu vou provar Aqui o meu macarrão Low carb Para vocês verem E vou dizer para vocês Porque eu já sei Que é delicioso Eu já fiz várias vezes Eu nunca coloquei O vídeo no ar Porque ele não fez Aqueles pezinhos Dessa vez Mesmo sem fazer Os pezinhos Eu decidi colocar No ar Porque são Deliciosos Vocês precisam Fazer e experimentar No dia seguinte É ainda Mais gostoso Fica uma casquinha Crocante Por fora E fica Maciozinho Aqui por dentro Hum É delicioso A massa E o recheio Vocês usem O recheio Que vocês quiserem Este foi o meu vídeo De hoje De macarons Low carb Obrigada gente Fiquem com Deus Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau